Dia de muito trabalho aqui na escola municipal Alto da Boa Vista. Olha só, uma limpando o chão daqui, outra lavando as vasilhas ali. Tem até essa mulher aqui que é voluntária e que ela ajudou os policiais todos esses tempos. Até com vergonha, mas o pessoal aqui tá te elogiando bastante, hein? Obrigada. E a senhora, por que a senhora teve essa iniciativa de vir pra cá, largar toda a sua casa lá e vir cá cuidar desse povo? E ajudou todos os dias? Todos os dias que a escola... Tá feliz com o resultado? Muito. Olha só, essa aqui é uma mulher que ela largou tudo pra cuidar de todos os policiais aqui nessa base. Agora tá bem diferente do que foi antes. E agora a gente vai mostrar pra vocês como funcionava aqui a escola nesses dias que ela se tornou uma base de apoio para as forças de segurança. Cada uma dessas salas ficava com um batalhão, com um comando. Essa sala aqui era da Polícia Penal do DF, de POI. E aqui, olha pra vocês verem aqui nessa lousa, nesse quadro, ó. Escala. Um, William, dois, Marnert, sete, Júlio, quatro, Leão, Nota. E aqui, eles dividiam as equipes, né? Quem vai pra área tal, quem vai pra Luminosa, quem vai pra Águas Lindas. E aqui era organizado entre os policiais. Aqui a gente não tá entendendo nada, mas ó, outra força, bombeiros, condutor, caçador, atirador, cão faro, cachorreira, cão de resgate. Ou seja, era tudo muito organizado. Quando eles saíam daqui, eles já sabiam exatamente o que fazer. E aqui, era apenas os policiais da Polícia Penal. E nessa sala funcionava o GPIDF. E já aqui ao lado, esses homens que tiveram um trabalho excepcional, assim como os outros. Mas o Graer, né, que tanto sobrevoou essas áreas, que tanto trabalhou, ficava aqui reunidos e acompanhando o que podia, né, o que recebia de informações aqui nessa sala. E todas as salas dessa escola, escola municipal, ficou dividida assim. Cada um com uma sala. E a solidariedade do pessoal de Cocalzinho e região falou mais alto. Várias coisas aqui, vários itens de higiene, alimentos, foram doados pela população em parceria com a Prefeitura e também a UVG, a Organização das Voluntárias de Goiás. E o que foi usado foi de grande valia. Agora, o que sobrou vai ser doado para pessoas carentes, instituições de caridade. Várias viaturas já saíram, já levaram esses itens para as pessoas. Essas aqui também já têm destino certo.